Galera, novo trailer de Uncharted oficial, galera, saiu hoje e teste gratuito de Resident Evil Village para Playstation 4 e Playstation 5. Quer saber mais sobre isso? Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. Vamos lá, galera! Fala aí, pessoal! Beleza? Começando o meu vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz. E, galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre alguns games aqui que foram disponibilizados para teste tanto no Playstation 5 quanto no Playstation 4. E o game que nada mais nada menos é o Resident Evil Village, galera. Tem a demo gratuita para Playstation 5 e para Playstation 4. Playstation saco é embaçado em Playstation 4. Então tá, galera, esse jogo aqui foi disponibilizado a versão gratuita da demo quando o jogo foi lançado, né? Antes do jogo ser lançado foi disponibilizado isso para quem quisesse comprar o jogo e testar o jogo em antecipado, né? Com a demo do vilarejo, a demo do castelo e tudo mais. Bom, agora que tá vindo o Halloween, né? Inclusive tem até as promoções de Halloween, né? Que tem bastante jogo interessante. Disponibilizaram já agora a demo gratuita do Resident Evil Village, que é um bom jogo e é um dos maiores destaques aqui da oferta de Halloween. Que, na minha opinião, vale muito a pena você comprar essa versão. Mas lembrando que essa versão é a versão digital, tá, galera? Essa é a versão digital, mas é a versão tanto para Playstation 4 quanto para Playstation 5. Tá R$166,00. Então vale muito a pena esse tipo de coisa. Caso você ainda não jogou esse jogo, eu recomendo que vocês testem. Agora que tem a versão tanto para Playstation 4 quanto para Playstation 5, seja qual for a plataforma que você for testar, tá aí disponível gratuito a demo. Vale muito a pena. Resident Evil, galera, é top demais. E, galera, vamos falar sobre o trailer do Uncharted. Pelo pouco que eu vi sobre esse trailer do Uncharted, galera, eu gostei bastante do que eu vi. Ficou bem parecido mesmo com o jogo. O ator, né? O Tom World, ele é um ótimo ator. Não é porque, tipo, o Homem-Aranha não ficou tão legal assim como o Homem-Aranha. Na minha opinião, tá, galera? Eu não curti tanto, né? A primeira aparência é sempre a que fica, né? O primeiro, pra mim, o Homem-Aranha vai ser sempre o Tom Maguire. Mas, pelo pouco que eu vi desse trailer aqui, galera, eu vi muitas características bem similar, realmente, ao jogo, né? E bem próximo do jogo mesmo. Tanto que, galera, a gente já tá calejado de saber que vários filmes de jogos, a gente sabe como é que é, né? Então, tipo, a gente vai ficar meio pé atrás. Por mais que esse trailer ficou top, eu não vou criar tanta expectativa em cima desse filme. Não vou esperar que seja um Uncharted da vida, porque, apesar do filme ser Uncharted, né? Não vou esperar ser um Goals exatamente que nem um jogo. Mas, pelo que eu tô vendo, vai ser um filme muito bom. O cenário, a ambientação do filme aqui tá bem idêntica e, obviamente, vai ter parkour. Tem que ter parkour aqui nesse jogo, né? Se não é, se não tiver parkour nesse jogo aqui, nesse filme aqui, não vai ser, tipo, Uncharted, né, galera? E outra, pelo pouco que eu vi desse trailer, o personagem, assim, não pareceu aquela, que tem aquele carisma um pouco do Drake, sabe? Tipo, aquela, como eu posso dizer pra vocês, as palhaçadas, piadas dele com o Drake. Quem conhece o jogo, galera, no Uncharted, ele é bem piadista, ele é bem animadão. Aqui no trailer não parece isso, só no trailer, tá? E também é meu ponto de vista, é só uma visão aqui que eu tô tendo sobre esse trailer. Mas a cena que mais me chocou foi a cena do avião, cara. Meu, é muito idêntica. Então, tipo assim, pra mim, esse aqui seria o Uncharted 1, a mistura do 3, meu, representou a cena clássica do Uncharted 1. Muito, muito foda o que eles fizeram aqui nessa parte do trailer aqui. Eu gostei bastante disso, do que eu vi aqui. E vocês, galera, o que vocês acharam? O Uncharted fora do mapa, esse é o nome do trailer, nome do filme, né, do novo filme, né, do Uncharted, do jogo, né? Então, o que a gente espera desse filme, né, galera? Será que vai ser realmente um filme bom? Eu tô bem ansioso pra ver. Esse filme vai ser lançado em janeiro de 2021. Então, nós temos coisa pra o caramba em janeiro de 2021. Tem Horizon Forbidden West, eu acho que vai ter God of War pra PC. O Uncharted, ó, já tem até no final do trailer aqui, mostra a remasterização do Uncharted, consulado pra PlayStation 5 e PC no início de 2022. Então, vai ter muita coisa da Sony no início do ano que vem. Prepare aí, galera, porque o ano que vem o negócio vai bombar. Eu vi esse trailer no próprio site oficial da Sony mesmo, né, da... É... No próprio canal da Sony de filmes mesmo, depois tem o canal da PlayStation. Tanto no canal da PlayStation quanto no canal da Sony. Ambas visualizaram pra caramba. Até o momento que eu vi o trailer do Uncharted, o filme só tá em inglês. E vai ser produzido no cinema. É a vontade de assistir esse filme no cinema. Como eu disse, o Tom Warner é um bom ator. E esse filme, eu tenho certeza que vai ser um filme legal. Então, não sei se vai ter tanta similaridade contra o jogo. Espero que vocês me entendam nesse aspecto. Mas, enfim, galera, é isso que eu queria comentar com vocês sobre essas novidades do dia de hoje aqui. A questão de... Resetivo, demo gratuita para a PlayStation, o trailer do Uncharted, minha opinião sobre isso. O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários. O que vocês acharam, galera? Será que agora vai dar bom? Filmes baseados em jogo? Filmes tirados de jogo vai dar bom? Eu gostei bastante do que eu vi pelo trailer. Vamos ver agora o que vai ser daqui para frente. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você não é novo por aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. É nóis, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho